Ae DJ, mostra aqui no Gênovo, nossos corações, o mais, mais bate, é muito diferente Somos da antiga, voltamos a reinar, quem manda? Quero ouvir, somos da antiga, voltamos a reinar, quem manda? O clube do sucesso Quando um dia eu puder te encontrar, novamente poder te beijar, te abraçar e dizer outra vez, que eu não vivo mais sem você Em outras vidas eu sei te ganhei, e em outras até te perdi, mas te peço, não sei te entender, foi dos empratos que eu sobrevivi Tem que um dia te amarrei, muito mais do que antes, mas não tente compreender Se o futuro não é o bastante, pois te juro que não será, não será, como já foi antes Nosso amor sobreviverá, muito mais que um instante Tem que um dia te amarrei, muito mais do que antes, mas não tente compreender Eu te peço, não tente compreender Se o futuro não é o bastante, pois te juro que não será, não será, como já foi antes Nosso amor sobreviverá, muito mais que um instante Tá seguro que não parei, mas o que já fiz antes E te peço mais uma vez Por favor me dê uma chance E se encontrar novamente a paz E ao seu lado viver feliz Por que dozeiro de boa coisa E se a gente já pode bater Saberei que estará aqui Desde o dia a dia amarei Muito mais do que antes Mas não tente compreender Se o futuro não é o bastante, pois te juro que não será, não será, como já foi antes Nosso amor sobreviverá, muito mais que um instante Tchau Tchau